Fala galera do canal! Beleza? Quem tá aqui vem me dizer mais um vídeo? E hoje galera mostrando pra vocês Vocês lembram o bagulho que tava no nosso quarto? Na verdade no quarto dos nossos pais Do Rec, do editor Pode te mostrar? Não, não mostra Massa Galera, estão preparados? Um, dois, três, dois, um Ó, a arrumação que a gente fez Arrumação não, olha o que a gente... Ai, desculpa, Rec Dá licença, agora você vai pro outro lado Ó, meu travesseiro, meu cobertor E pra trás, Rec É que ele tá se trocando por isso É aqui o quartinho da minha avó O cantinho Aqui o cantinho do Rec Ele dorme no chão mesmo Mentira, aqui a gente tá com o arzinho ligado Isso eu tenho no quarto da mamãe E nos outros dois quartos Então, pra não gastar A gente liga só um Aqui tá o Rec E ali fica uma casa pra visita Antes era minha tia que tava ali Mas agora não tem mais ninguém Tá? Os bagulhos Aqui Aqui Os armários Ventilador E o banheirinho, né? Aqui não tava tão desarrumado Deixa eu abaixar a tampa Não tava tão desarrumado Mas agora a gente deu uma arrumadinha, né? Tinha bastante coisa aqui no banheiro Ó Olha ali, ó Olha aqui atrás também Oi Agora Vou finalizar o vídeo Massa Abaixa a cabeça Isso, massa E E Foi isso, galerinha Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Deixa o like, favorito Se inscreve no canal Divulga pra gente chegar A 15 inscritos Moleque Massa Vamos, moleque Vamos chegar a 15 inscritos Bom É nóis Falou e Tchau